estou começando aqui nessa quarta-feira dia 12 de agosto fazendo aqui a demolição do meu novo trabalho esse aqui diferentemente dos outros estou fazendo também a demolição terá aqui um piso novo e quando a gente arranca o azulejo a gente arranca a parede inteira junto com o drywall está aí toda a tubulação isso vai ser feito aqui um novo drywall à prova d'água e vai até o teto do azulejo tem que preparar ainda o cimento nível da shower do box e trabalho aqui para uma semana trabalho aqui em tampa daqui uns dias eu mostro como que isso vai vai ficar teto do zulejo 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 A CIDADE NO BRASIL